Todos correram para se proteger De uma ameaça que eles viram na TV Não é brincadeira, escuta bem depressa Que faz-se uma vítima, pode ser você Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá sobreviver Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá sobreviver Crianças e idosos, crentes e católicos Europeuz e africano, bem voz e dor deste destino Não importa o seu pé, não importa a sua cor Todos vão morrer, vão seguir o seu destino Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá sobreviver Não esqueça meu amigo, não esqueça meu irmão Que a desgraça toda não vem de uma vez Tem de Hiroshima, tem de Nagasaki Quando o americano destruiu o japonês Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá Quer nuclear, quer nuclear, quer nuclear Você não irá mais uma Quero nuclear, 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 mais uma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Movimento operário tem como arma a greve pra evitar exploração Mas com o passar dos tempos o governo não faz nada e piora a questão Mas com o passar dos tempos o governo não faz nada e piora a questão Moratistas ludibriam, busiquem ignorantes com a desculpa da religião Mas nem dá de pede não esquecem dos mares e terrores da inquisição Diga não a nobreza Diga não a nobreza A monarquia se fortalece, a séptica prevalece sobre o povo do perdão Mas com o resto do pular e desistir os impérios que explora o cidadão Diga não a nobreza 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 Pensei, aquela porta, porta aí de cara Toda a elite conspirando e tal Decidi ficar ali um pouco Mas, 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 mas Pensei, a criatura exposta no sistema Decidi, a poder ser o dia E essa janreira eu não sou do lugar Mas, 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 mas Pensei, ninguém se estendeu O túz que eu exprei, apodreceu E o corpo que era forte começou a desligar Preciso lhe dizer mais Preciso lhe dizer mais Preciso lhe dizer mais Preciso lhe falar, 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 falar Preciso lhe dizer mais Preciso lhe dizer mais Preciso lhe dizer mais Preciso de falar, 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 falar Entrei Aquela porta a porta aí de cara Eu vi Toda elite conspirando então Parei Decidi ficar ali um pouco Mais, 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 mais Entendi Gostei a sua resposta do sistema Segui E decidi apodrecer o dia Parei Sabe, André, não é? Eu não sou fruto, tá? Mais, 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 mais O que é sempre que eu, se estendendo O que os que eles produem, apodrecer E o corpo que era forte começou a adivinhar Preciso lhe dizer mais Preciso lhe dizer mais Preciso lhe dizer mais Preciso lhe falar, 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 falar Preciso viver mais Preciso viver mais Preciso viver mais Preciso lhe matar, 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 matar A CIDADE NO BRASIL 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 Não faça isso com ele Porque na Palestina a realidade é cruel Não tem ajuda Doze anquês Eles com pedras e vocês com tanques Liberdade Palestina Liberdade Palestina Liberdade Palestina Liberdade Palestina Quantos palestinos terão que morrer Nesta guerra santa pelo poder Mulheres e crianças fogem do mal Que o mundo inteiro vai ler no jornal Liberdade Palestina Liberdade Palestina Liberdade Palestina Liberdade Palestina Jesus é condenado por todos vocês Como a Palestina perante a TV A mídia mundial Onde a verdade Clamando por país Palestina Liberdade Liberdade Palestina Liberdade Palestina Liberdade Palestina Liberdade Palestina Pouco esses passados, impostos por vocês Virar um contra tá aqui, não podem reclamar Civis inocentes, não vão ter chance É a justiça, justiça de Alá Liberdade palestina Liberdade palestina Liberdade palestina Liberdade palestina Liberdade palestina Liberdade palestina Nossa luta é pelo proletário Nunca será a favor do empresário Nosso município é pela anarquia Não nos importamos com cidadania Nós fazemos política com o mercenário 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 Nossa fé virá lá pro sertão Porque lá o coronel esmarca o cidadão Os cidadãos articulam um grande cartel Porque o dinheiro vai pro próprio coronel Nós fazemos política com o mercenário 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 É neste mundo que eu toco meus pecados Aqui não tem moleza, não tem moleza, meu irmão Crianças são levadas a amadurecer Para que no futuro possam sobreviver É neste mundo É neste mundo É neste mundo Que eu tenho que viver É neste mundo É neste mundo É neste mundo Que eu tenho que viver É neste mundo De tudo, de crimes e de corrupção Eu sou levado a viver como ladrão Parado a todo momento Eu apenas quero ganhar o meu sustento É neste mundo É neste mundo Que eu tenho que viver É neste mundo É neste mundo Que eu tenho que viver É deste mundo que eu pago meus pecados Aqui não tem moleza, não tem moleza, meu irmão Crianças são levadas a amadurecer Para que no futuro possam saber o quê É deste mundo, é deste mundo É deste mundo que eu tenho que viver É deste mundo, é deste mundo É deste mundo que eu tenho que viver Mundo de crimes e de corrupção Eu sou levado a viver como ladrão Parado a todo momento Eu apenas quero ganhar o meu destreito É deste mundo, é deste mundo É deste mundo que eu tenho que viver Eu quero respeito, eu quero a solução Para derrotar a monarquia Eu quero comunismo, eu quero capitalismo Em todas as soluções, as anarquias Eu quero liberdade, eu quero a solução Para educar o vizinho e rosto Eu quero que me abram, o que acer, o resto rei tem que morrer E temos que lutar, guardar revolucionário E temos que lutar, guardar revolucionário Pedemos que lutar com a revolução do mar Pedemos que lutar com a revolução do mar Bastantei a hablar, bastante observado Pedemos que seguir uma liga recta Vamos ao sistema, habemos de atacar Quem gosta é a solução, ação direta Pedemos que lutar com a revolução do mar 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 Levaram o nosso gato Confiscaram nossas terras Acabaram com o trabalho de uma vida inteira Viu a luta camponesa junto com a classe proletária Resistiremos ao poder, a nossa causa é libertária Vem para o nosso grado, confiscaram nossa terra Acabaram com o trabalho de uma vida inteira Viu a luta camponesa junto com a classe proletária Resistiremos ao poder, a nossa causa é libertária É como a classe proletária A luta camponesa É como a classe proletária É como a classe proletária A luta camponesa A luta camponesa junto com a classe proletária É como 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 as terras É como as terras no vatico de alho Enquanto o povo for massacrado É como a classe proletária É como a classe proletária É como a classe proletária A educação é bom É como o povo É como a classe proletária 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 Safados, carados, vacos e viados Gente, maconferro, policial e tramquero Tem um assassino, pronto pra matar Sentado à mesa do jantar Sentado à mesa do jantar De quem? Sistema que mata a criança, sistema que eu brinco um pouco Esse sistema de que eu tô falando É o mesmo sistema que faz mal de novo Aqui o pé de quem? O pé de quem? O pé do sistema Aqui o pé de quem? O pé de quem? O pé do sistema Aqui o pé de quem? O pé de quem? O pé do sistema O pé do sistema Olha só que beleza O pé do sistema O pé do sistema MADERVOLFIR MADERVOLFIR é o cara que eu vou ir Sistema de matar quem é o céu Sistema de eliminir o povo É Sistema de que eu não vá tanto É o mesmo Sistema que faz parte do povo Ah, tu pede quem? Tu pede quem? Tu pede o sistema Ah, tu pede quem? Tu pede o sistema Tô tentando levar a minha vida Vou levando sem fazer o mal a ninguém Enquanto isso o nosso sistema Vai finindo a rotina de nunca fazer o bem Ah, tu pede quem? Tu pede quem? Tu pede o sistema Ah, tu pede quem? Tu pede o sistema Ah, tu pede quem? Tu pede quem? Tu pede o sistema Ah, tu pede quem? Tu pede quem? Tu pede o sistema De quem? Eu acho que a culpa desse é agora Não, não, todo mundo tá ligado que é culpa do Brasil A minha não, a culpa é do John Eu acho que é a culpa do Marcos Não, eu acho que é culpa do Brasil Não, eu acho que é culpa do Brasil Eu acho que é coisa espiritual por dentro da gente Não, tem chip avocado Que o Brasil De quem? A culpa do Brasil A culpa do Brasil